Oi, aqui é Daniel e eu estou em Tallinn, na Estônia. E hoje é um dia bem especial, deixa eu mostrando aqui. Hoje é um dia especial aqui, que hoje se comemora a noite mais curta aqui no Hemisfério Norte. Na verdade, os países aqui dessa região, todos acabam comemorando isso de alguma forma. Tecnicamente é o solstício de verão. É época do ano que o sol fica mais presente, então para essa região aqui praticamente não escurece. E vai ter uma série de eventos hoje na cidade. E tem um bem especial que é numa cidade aqui próxima, que acontece no Museu a Céu Aberto, que tem aqui. E vai ser muito legal, é um evento grande, muita gente vai, tem vários shows e uma série de coisas. E eu já estava sabendo desse evento. E eu já vim preparado para participar desse evento. Então mais tarde eu pretendo estar lá e tal. Agora, isso é para mostrar a importância de você pesquisar as informações antes, para você não perder esse tipo de evento. Muitas vezes você vai estar na cidade e não sabe que isso vai acontecer. E você acaba perdendo uma oportunidade legal de participar de um evento que acontece uma vez por ano e tal, naquele lugar. Agora, como é que você pode fazer para ficar sabendo dessas coisas? E sinceramente, não tem nenhuma ciência não. É tudo muito simples. Lógico que você tem que pesquisar isso com antecedência, mas você também não precisa pesquisar isso com antecedência necessariamente. Uma forma fácil de você já descobrir o que está acontecendo, é toda vez que você chegar numa cidade, é vir em lugares como esse aqui. Que é o escritório de turismo da cidade. Nesses escritórios aqui, é só você entrar. Assim que você chegar numa cidade, acabou de chegar naquela cidade, já procura um. Vai direto e conversa com o pessoal lá. Pergunta o que vai acontecer na cidade durante os dias que você vai estar lá. E é o que aconteceu. Eu, só por desencargo e até para mostrar para você, eu entrei lá e perguntei o que tinha para hoje. E aí o pessoal me informou, que é justamente o evento que eu já estava procurando, que chama Meet Summer. E aí, aqui tem todas as informações, tem um ônibus gratuito, exclusivamente hoje, para levar o pessoal para lá e participar desse evento. Então, quando você não sabe o que está acontecendo, na verdade, sempre que você chega numa cidade, procura um escritório de turismo, pega o mapinha gratuito, a maioria tem. E você também pergunta o que está para acontecer nos próximos dias. Isso já tem uma tendência bem forte a você não perder nenhum evento especial e poder participar do que está acontecendo na cidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.